Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo, do canal Caraca Games! Atendendo a pedidos, estou trazendo a série LEGO Jurassic World! Eu já tenho essa série aqui no canal, mas é sem comentários! E atendendo a pedidos, estou trazendo essa série com comentários! Quero avisar pra vocês que eu retirei a música do game, pois eu não quero ter problema com os direitos autorais! Mas não se preocupem, vou colocar as músicas do próprio YouTube! Então vamos logo dar início à série! LEGO Jurassic World! O Mundo dos Dinossauros! Vem comigo galerinha! Preparem os rifles de choque! Nossa, quanta nostalginha! Nem acredito que eu estou trazendo essa série para o canal! Eu me lembro que tinha um carinha aqui chupando picolé escondido! E essa temperatura, hein? Ainda bem que convencemos Raymond a colocar picolés de graça no nosso contrato! Ele realmente não poupou despesas! Eu quero ver chuva de like nesse vídeo! Ah, que café gostoso! Quase compensa os riscos e a umidade! O que compensaria tudo pra você? Doces melhores! Ha ha! Os carinhos aí tomando café! Peguei a manhadinha! Olha o carrinho, gente! Caraca! Ha ha! Já tem os peces quicando! É só montar! Você vai ter que ativá-lo com o seu batom de atorvoamento! Tudo bem! Ah, eu tenho que colocar energia aqui com ele! Coloca energia aí, carinha! Nossa, que saudade de jogar LEGO Jurassic World! Preparam os rifles de choque! Ih, tem uns carinhas aqui assustados! Ah, fala sério! Quem arrebentou a pista da jaula? O rápido não vai sair do lugar enquanto não for consertada! Então vamos consertar logo isso aí! Sabe o que fazemos se o rato escapa? Sim, eu vou convidar-se para subir no lugar alto para que ele não nos alcance! Usar as nossas armas apenas como último reflito! Ah, eu vou fazer isso aí com o rabo de lei para distraí-lo e sair do rato! Ei! É, eu ia fazer isso aí! Vamos ver o que tem mais por aqui! E... Coloca energia aí, carinha! Haha! Isso aqui é para pegar miniquites! Olha só, gente! Tem um alvo aqui! Toma! Acertei bem no alvo! Deixa eu montar aqui! Vamos, empurrem! Caraca! Dentro dessa jaula tem um Velociraptor! Os carinhas estão com medo! Deixa eu ir lá empurrar! Empurrem! Ei, afastem-se! Vamos! A escada da jaula enferrou! Alguém digita o código de segurança de novo? Tudo bem! Vou lá digitar o código de segurança! Boa sorte! Eu não consigo entender esse painel de jeito nenhum! Mas eu consigo! Pronto! Pronto! Primeiro vamos ver o que tem por aqui! Deixa eu ver! Já quero começar o vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like, você não sabe o quanto vocês estão ajudando o canal! A partir do momento que você dá o like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Então não esqueça de dar uma voadora no like! Dessa forma você vai estar contribuindo para que essa série continue! Coloque energia aí, carinha! Legal! Ajuda-o! Atirem! 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 Um Velociraptor? Mas não um Velociraptor. Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Só mais um pouco! Os ossos do Velociraptor estão aqui! Encontrei! Qual é? Estava aí? Eu estava tão perto! Velociraptor? Sim, e em bom estado. Eu quero parte do crédito! É praticamente meu! Agora é só pular aqui com ela! Toma! Agora é só montar! Pronto! Ela fez uma escada para o Alan! Vai lá, Alan! Essa coisa está grudada aí! Vamos! Mexa-se! Eu vou estar extinto até conseguir tirar essa coisa! Calma aí, carinha! Vou te ajudar! Uma brindadeira? Agora sim! Prometo que vou ter cuidado! Porra! Acho que precisa montar! Encontramos mais um Velociraptor! Ou pelo menos os ossos dele! Tem ali teu mini kit! Eu não vou pegar, galerinha! Depois eu vou fazer uma série mostrando como pegar todos os mini kits! Vamos que vamos, galerinha! Ah, justo quando me esqueço de trazer a tesoura! Tudo bem, carinha! Tá curtindo a volta da série LEGO Jurassic World? Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos quebrar tudo isso aqui! Já tem umas pecinhas quicando! É só montar! Montamos um veículo! Ah, claro! Faça o que eu digo, não faça o que eu gosto! Na próxima eu vou trazer um soprador de areia! Legal, gente! Encontramos algo! Agora é só montar! Montamos mais um Velociraptor! Uma garra retrátil de 15 centímetros, como uma navalha na pátria! Cuidado aí, carinha! Dr. Grant! Dr. Settler! Estamos prontos de novo! Odeio computadores! O sentimento é mútuo! Pronto! Pronto! Agora é só ir ali e cortar! Mas primeiro, vamos ver o que tem aqui em cima! Vai lá, doutora! Doa! Pronto! 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 Some aqui, Alan! Vamos quebrar isso aqui! Quebrou os dois banheiros públicos! Tem uns carinhas escavando aqui, gente! Vamos montar isso aqui! Ah, entendi! Ah, entendi! Esse castelinho aí é pra poder pegar os mini-kits! Vamos que vamos, galerinha! Desisto! Tenta você! Tudo bem! Vamos usar a garra retrátil! Cuidado! Essa corda tá segurando um... Você sabe... Ah... Como chama? Tá na ponta da linha! Equipamento delicado! É isso! Eu tava segurando um monte de equipamento delicado! Desculpa! Vamos subir aqui! Tem uma galerinha fazendo escavações aqui! Encontrei uma coxa de compsognato perfeitamente conservada! Ah, é? Ah... Não, isso é meu! Comi coxa de galinha no mesmo! Nossa, que legal! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Certo! Descobri o que está errado! Deveria ter duas rodas! Não uma! E guidão! Foi por isso que você caiu, Dave! Não tem guidão! Vamos lá ajeitar isso aí, gente! Vamos lá encontrar uma roda e um guidão! Olha aqui! Já encontrei a roda! Agora é só colocar aqui! Obrigada! É, isso deve evitar que se inclinem e se movam em círculos o tempo todo! Ha, ha, ha! Olha só, gente! Já encontrei o guidão! Olha aqui! Vamos colocar lá! Ótimo! Agora aparece com a imagem nas instruções! O radar no solo envia uma imagem do osso! Este novo programa é incrível! Daqui a uns anos não precisaremos mais escavar! Que graça ia ter! Ha, ha, ha! Verdade, gente! Que graça ia ter! O legal é sair por aí escavando! Nossa! Que legal isso aqui, gente! Podemos pegar muitas moedinhas! Uhul! Uhul! Ha, ha, ha! Que irado! Dá licença, carinha! Isso parece um peru grandão! E aí E aí e Minha nossa Ah, isso aqui é missão pra doutora Xiii, pra montar aqui é só com o Alan Monta aí, carinha Fiz um trampolim de ossos Legal Tem uns carinhas aqui, fazendo as escavações Olha aí que legal, gente Nossa, o que é que tem aqui? Ah, já tô vendo que tem um minikit Eu não vou pegar Depois eu vou fazer uma série ensinando Como pegar todos os minikits Toma Nossa, peguei muitas moedinhas aqui Agora é só entrar no trailer Vamos que vamos, galerinha Quem pensa que é? John Hammond Eu tenho uma ilha Um tipo de reserva biológica Espetacular Não poupei despesas As atrações vão enlouquecer as crianças Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque Poderia acabar a tempo O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse Vocês, ah... Desenterram dinossauros? Bem Tentamos Terão de se acostumar com o Dr. Malcom É o matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade Caótico Caótico na verdade Troféu conquistado Bem-vindos ao Jurassic Park Desbloqueamos alguns personagens Desbloqueamos também alguns veículos Legal Eu sou fã de Lego Jurassic World Pra mim esse é o melhor game da Lego Sem dúvida alguma é uma obra-prima Nossa, esse game é épico, gente Ha, ha, ha Não esqueça de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative o sininho E não esqueçam de comentar o que vocês estão achando da volta dessa série Comente aí Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo